Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, eu estou aqui novamente na casa do João Murada, aqui próximo à Boa Vista dos Carioca, região de Esperantina, Piauí. E aí há dias ele tinha me convidado porque vai matar um porco, nessa hora já matou porque eu tô chegando já um pouco tarde, mas aí com a ideia do vídeo, ele vai, convidou alguns amigos para comer a carne do porco, o filho dele fez aniversário ontem, mas aí a comemoração continua, e aí vão fazer linguiça, vão torrar o torresmo, quer dizer, vão torrar o toicim para fazer o torresmo, enfim, passar o dia aqui, vai ter o almoço, na casa do seu João Murada, daqui dá para ver a casa dele, casa essa que foi doada pela dona Elisabeth, que mora na Itália, juntamente com outras pessoas também que contribuíram, e aqui está, a tia Miriam é para estar aqui, porque ela foi convidada também pela Reginalda, que é a esposa do João Murada, no entanto, que acompanhe o vídeo que vai ser bom demais, é a delícia da roça, daqui dá para ver um pau d'arco amarelo, também conhecido de IP amarelo, e nesse período eles estão florindo, e tem região por aí que é um espetáculo, é muito lindo de se ver, dá para ver também daqui, a bomba rosário, que eu já mostrei em outro vídeo, que facilita o dia a dia, chegando aqui... Já tem um pessoal cortando carne ali, e aqui o João Murada, demorei? Não, você parece que veio de facão na mão, mas é só um outro serviço, né? É, é um outro serviço que a mulher está precisando ali, para cortar o osso, é, para cortar o osso, eu vou dar uma molada nele, ele está sujo, ah, entendi, e aí Reginalda, tudo bem? Oi, mamãe, você já chega? Estou aqui com sal, vou botar na carne, mais sal? Mais sal, e tudo bem com a senhora? Esse dedo aqui eu já cortei, foi ele, foi, corta na carne, eita, e o mais tudo bem? Tudo bem, o aniversário do filho foi ontem, mas a comemoração continua para o resto da vida, Afinal de contas, a gente comemora todos os dias, se quiser, né? É, no entanto, está tudo bem por aqui, e aí a ideia, eu falei aqui no vídeo, que vai ter, é, fazer a linguiça, torrar o toicinho, e o pogo deu quantos quilos? Não sei, ah, lá não pesou, foi pesado, uma banda, ah, tudo, né? Cabeça, pé, não, ah, considera só o corpo mesmo, certo, aí a tia Miriam está ali, é convidada especial aqui da dona Reginalda, eu dei ela para vir para cá, almoçar mais nois, o almoço é para meio-dia, no entanto, já tem alguns convidados aqui que vai ser bom demais, daqui a pouco vem também a sua irmã, vem, sua irmã, seu irmão, vem também, vem minha irmã, vem o sobrinho, é para ver o irmão meu, vem o meu sobrinho, sei, quem já disse que não sabe se vai dar para vir, mas vai vir, sei, no entanto, nem todo mundo que a gente convida vem, né? Os que foram convidados, que não vier, vão perder, porque vai ser uma delícia. Tá certo? Pois agora eu vou conversar aqui com aquelas mulheres que estão cortando ali a carne, que é a tia Miriam e a mãe do Zé Dalva. É, a mãe do Zé Dalva. Fecha, nada, então matou um porco, mais ou menos de 30 quilos, e aí não podia faltar aqui a tia Miriam que gosta de cortar a carne. E minha colega também, minha colega aqui, ó, Dalva. Ah, sei, ela não quer aparecer uma graciosa mão. Não, mas ela vai aparecer sim, porque eu convidei ela para me ajudar. No entanto que o porco está gordo. E não está aqui, né? Aí já torrou o fígado, já que tem aquela tradição quando mata o porco. Já, foi, 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 foi. Tá feito. Tia Miriam, aí tudo bem? Tudo bem, pessoal, eu estou aqui, né, na nova casa do seu João Mourado. É, eu já tinha vindo, né, com você já me viram outras vezes, eu tinha vindo aqui. Aí agora eu vim aqui, eu não sei nem se é a inauguração. É, a inauguração, a aniversário da minha filha. Aí eu estou aqui, me pegaram assim também, quase surpreendendo, né, que você passou ontem à tarde, me cuidou e eu... Não, eu fui reforçar o convite, porque a senhora estava meio indecisa. É, aí eu, eu estou aqui, estou pegada aqui na carne aqui. Quando eu cheguei lá, eu perguntei o que era que tinha para fazer. Dizem que eu ia fazer uma linguiça e eu adoro cortar a carne. Aqui já é para a linguiça. Uhum, é. Aí, vai fazer como, com 100 quilos de linguiça? Já temperei ali um pedaço de costela para nós comer assado na brasa. Ah, sim, pôs a presente aqui. Vamos mostrar lá seu, como é que chama, seu fogareiro, como é que é? Quem foi que fez? Comprou assim? Ah, aqui foi, eu comprei assim. Temperada daquele jeito. É, então nós comemos na brasa. Esse daqui é todo nó. Na brasa e no prato. A gente é a Miriam. Não entendi o que você falou do... Eu comprei de jeito mesmo aqui. Ah, você comprou um fogareiro importado. Um pilazem, né, Marcelene? Um pilazem, para ver se o melhor é mais. E aqui já tem a carne já cozida. Parece que ali é o rabo do porco. É o rabo do porco. É o rabo do porco. É, pois é fazer o almoço, daqui a pouco esperar os convidados. Estamos cuidando, viu? Tá certo. Vamos ao almoço. Certo? Logo mais. Logo mais, acerto. O almoço aqui. Vamos lá. Tem o que? Outras misturam lá fora. Ah, sim. Viu? Aqui você é a carne, né, que nós estamos? Viu, Zé? Ação. O carvão virou pau. Vamos tomar cafézinho, seu filho. Tomar café? É, bora. Vamos lá. Você já viu na sua frente, na sua casa, tem aquele pau d'arca ali, ó? Na frente da sua casa tem aquele pau d'arca ali, muito bonito. Ah, Mariano, tudo lindo. As galera ficam aqui todo dia cozinhando aqui fora. Olha, andam aquelas flores. Ei, flores. Aí fica caindo, ó, lá do vento. Sei, como é que é? Viu? Olha só, a paisagem aqui da casa da Reginalda aqui, ó. Muito bonita aqui. Eu nunca ri, irmão. Diz que lá é bonito, né, né? Diz que lá foi. Bom dia. Bom dia. Tá bom? Tá bom, vinha? Eu tô. Como é que vai? Tudo bem? Tá bem. Continua com o braço na tipóia, que chama, né? É. Tipóia. 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 Pois é, pois já chegamos aqui, tomamos café. Tem frito de fígado, tem suco de melacujácea pra dormir aqui na rede. E outros sucos, né, João? É. E o café com leite. Café com leite, ele pode tomar. Vai tomar o café logo? Tem um bolo. Tem um bolo também. Tem um bolo também. Quer os convidados chegando aqui? A irmã do João Morado, a dona... Dona Vanusa. Dona Vanusa. E cadê o digníssimo esposo? Não vê nada. Eu não quero arriscar esse sol. Quem tá operado de... Vesícula. 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 Tia Mirinha, é o seguinte aqui. Faz a hora que a senhora corta os coros, como é que é o toicinho. Mas já começou a fritar já? Não, eu tava cortando pra fazer as linguiças caseiras, que é pra não fazer, né? E cadê aquele negócio de botar as tripas dentro? A mulher tá enchendo ali, a outra mulher tá enchendo, sabe? Porque eu tô cortando, aí não posso pegar lá que pode ficar... Ela tá enchendo as tripas já? Uhum, tá enchendo as tripas. Não, eu quero dizer assim, não tem aquele saquinho de botar as tripas? É o que? É o saquinho mesmo que ela tá enchendo. É, eu tô me fazendo ali. Tá vendo já? Sei. Pois eu vou mostrar logo ali. E aí tem aquela panela. O que é isso aí, João Morado? Ali é a casa que tá assando. Olha só, e aqui tem já... Olha, tudo pra linguiça aqui? Agora tem lá. É. E aqui já tá bem adiantado aqui o almoço. É você que tá fazendo as linguiças lá, é? Eu já tô com a tripa. A só pra não vai encher de água. Ah, só pra não. Mas a tripa do porco mesmo? É. Ah, entendi. Pois muito bem. Deixa eu mostrar aí. E aí, fez preque, fez preque? Minha colega ré. Aí ré, bota no saldinho. Amarrar a ponta aqui, ó. Aí a gente já... A só pra dentro, a enxugada. Amarra de novo, bota no sol pra enxugar. Engraçado, porque a tripa do porco mesmo, tira e faz isso daqui. Eu já mostrei em outro vídeo fazendo isso daí. É interessante. A só pra com a boca, a tabuquinha. Aí depois bota a carne. Quer dizer, aí bota um pouco pra murchar, né? Bota pra murchar, bota no sol pra enxugar. Aí depois tá no ponto de usar pra encher de carne. Isso. Pois muito bem. Legal. E aqui já... O arroz aqui já... Adalvo. Pois aqui tá com a... Não, pô. Vê o que ela disse? Não, não, não. Você tem que comer, não é cheio, não. Ah, sim. Minha colega, é. Sua vizinha. Minha vizinha, colega. Não, não pode fazer nada por isso. Meu primeiro vídeo que eu saí feito dele aí, eu nunca assisti todo. Foi? Não, mas pode assistir. Tá lá. Traga, João, pra ela assistir. Ela quer ver todinho. Não, agora eu tô não. Não. Ah, você emociona? Meu filho tem, eu já tenho. Ah, ela faz se emocionar. Eu percebi que o tempo não tinha dado. Bom, João, aí daqui a pouco aqui... Eu sou muito grata você ter rejeitado pra fazer a carne. O que falta pra ele é imediato. Ah, sim. Não, não foi eu, não. Foi... Os amigos. Não, mas... Por causa de você. Ah, sim. Ela tá botando a potagem já pra secar lá. Bota pra secar. E o surubu, olha, ó. O surubu não pode ver carne que já tá... É. Lembrando que não pode furar, né? É, não pode furar, não. Linguiça caseira. A banor metinha ali, ó. É, mas vai fazer. Só mais, eu acho que tem uma panela lá. Vamos parar, não tem? Tem, não, né? A recupera aí, né? Eu tô lá pro outro. É amarrado com o arame ali em cima pra segurar o sol. Oi, não era nem a tripa. Meu Deus. Não era não? Não, não. Não vou terminar, né? Não vai ser fora. Um babão aqui, ó, foi. Aí eu vou com o pau de tripa. Ah, você quer me ajuda, é? É, eu vou botar em cima. Ah, mas espera aí. E aqui quase nos finais do... Quase no final da carne. Nos preparativos aqui pra almoço. Na verdade, esse almoço aqui é mais em homenagem ao seu filho, que completou 12 anos de idade ontem. Que é o Francisco que vê o xarapim. É, tá completando 12 anos aí. Tá bom, meu filho, eu vou fazer o almoçozinho com meus colegas, com meus amigos. Na minha casa. E também tô inaugurando minha casa hoje. Ah, hoje é a inauguração? É, a inauguração da minha casa. Ah, certo. São dois preparativos. Dois momentos. É, eu inaugurando minha casa. Minha casa nova. E também eu fazia o almoçozinho com meus convidados e o meu filho tá completando um ano, né? Que maravilha. Portanto, daqui a pouco serve o almoço. Daqui a pouco tá saindo. Aí tem um bolinho, tem? Tem, tem um bolozinho acabado. Depois do almoço, aí nós vamos comer aquele bolo. Sei. É só festa, é só alegria. É só alegria, graças a Deus. Parabéns pra você. Ah, até poder. Carnezinha assada na greia, no carvão, ai, é bom demais. Aqui nem tá gostoso, Chico. É o porco caipira. É o porco caipira. Chegou ali a tomade ali, ó. Toda assustada. Tomade cabra, é. Vamos tratar os animais de cumpade, de cumpade, amiga. É mesmo, mas faz mal, faz não. Faz? Não, faz não. Não é, Chico? Ela voltou. A bichinha tá com sede. Ah, minha filha bebeu ali na manilha. Pois é, Chico. Já tá quase no final de cabana, vamos já almoçar, né? Eita. Né? Exatamente. Engraçada, né? Aí, também fazendo a inauguração da casa. E a inauguração da minha casa. Tô muito feliz de estar debaixo dessa casa, linda, maravilhosa, espaçosa. Convidei meus colegas, meus vizinhos, pra vir comemorar, vir almoçar na minha casa hoje e vir comemorar o aniversário do meu filho. E tá aqui o almoço, convidar todo mundo, gente, vamos almoçar. É a hora. Chegou a hora de nós vir almoçar. Pode vir todo mundo, tá? Como é assim, é simples, mas a gente fazer com amor e carinho é que vale a pena, né? Exatamente. Lembrando aqui que o... Não é nome dele? Cauã. Cauã. Cauã parece com você. Parece. Parece com ele, hein? Você parece com quem? A muradinha parece com a murada. Pois é. Tudo bem, Francisco? Bem. Você fez 16 anos ontem? Não, foi 12. Ah, 12, que eu me esqueci, entendeu? Hum. Pois pronto, o almoço aqui é um homenagem ao Senhor, viu? E o Mário, tudo bem, né, namorada? Tudo bem, meu. Chegou aqui a outra convidada, que é a tia Miriam. Tia Miriam, tudo bem? Tá, vai ficar melhor agora, viu, que eu tô aqui no pé da mesa? É, tia Miriam, tá responsável com a gente aqui. É, vai ficar melhor agora. Vai ficar um pedacinho de carne assada. É o Francisco Cauã. E daqui eu vou me pôr, ó. Hum, hum. Vai rir na vida com o nome do Francisco. Quando é? Francisco e o Otônio. Eu quero pejorar o água. E aí, nossa lenda. Valeu, Jesus. Nós vamos começar. Vai. Chegou uma maior. Nossa lenda está com o partinho hoje. Vamos se servindo, vamos se servindo. E agora, tudo ok, Francisco. Agora, vamos almoçar. Tia Miriam aqui não para, né? Desde de manhã que está nessa luta de cortar carne, cortar toicinho. E é interessante que na sua linguiça caseira você põe também cheiro verde, pimenta. Hum, hum, só não coloca tomate, porque tomate é ruim, né? A ruim, né? A ruim, né? Ah, certo. Aí tem uma colega que está lhe ajudando aqui, também é cortar aqui as verduras. No entanto, daqui a pouco é encher as linguiças e fazer, e torrar o toicinho. É, já comecei iniciando ali, que o fogo aqui é muito rargarzinho, né? Se eu tenho fé, como ela é em casa, não é em casa na lenha, que é uma ligeira. Lembrando que o Jamurado tem uma previsão que vai dar 120 litros de gordura, viu? Ele tem essa previsão, mas parece que vai dar menos, não é isso? O que você acha? Felicidade! Não, mas eu disse que foi só uma previsão, entendeu? Tá certo, tia Miriam? Pois agora é o seguinte, estão chamando ali para bater os parabéns do aniversariante, do chiquinho, ou então tá lá. É. Estão chamando. Oi, 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 oi. Pode ir, quer ver já. Olha só, e aqui a tia Miriam já pegou aqui um pouco das tripas que estão no sal para começar a encher aqui com a carne bem temperada e dizer que tá um cheiro tão bom, que tá uma maravilha. Aí vai ter uma linguiça de toici, não é verdade? Ou não, só assim que tava aqui em cima. Na verdade são mais ou menos 150 quilos de carne cortadinha, né tia Miriam? É, 150 tirando um zero, um zero, um cinco. Aqui não dá nem 15, né? É só umas... É poucas tripas aí, é pouca carninha também, né? Eu tô brincando, na verdade dá mais ou menos 5 quilos de linguiça, É pra isso. Enquanto isso já está torrando lá os dois cinco? Vai lá, em cima do fogo lá. Que é pra gente exterminar mais cedo, cada carro quer pegar o beco. Ah, o beco logo pra ali? Cada carro quer pegar o beco no de cá, sabe? Sei. Aí tem aquela história que não devemos amarrar cachorro com linguiça. Amarrar é burro. Se amarrar o cachorro com linguiça, ele poderá morrer enforcado. Ainda mais a linguiça dessa, muito cheirosa. Aí você usou o que? Sal, pimenta do reino, cheiro verde, pimenta de cheiro. E o que mais? Pouco de corante não, né? É, botei sim. Tem um pouquinho de corante porque a carne de pôr, que era muito branca, né? Aí se a gente botar, ela fica branca. É, e aí a gente tem que botar um pouco. No entanto, você botou bastante sal pra ficar bem? É. Sal, agora... Conserva. Uhum. Um dia isso. Aí já imagina, assada no espeto ou senão frita. E aí tem frita com arroz branco, aí gostou demais, né? E ela sendo a tripa de gado pra gente encher, ela é melhor ainda, é mais rápida. Que é mais larga também, né? Isso, agora a tripa de porco, a bocazinha é mais pequena. No entanto, você enche com a mão mesmo. É. É o jeito. Você podia usar o funilzinho da garrafa pet? É, mas tem a tripa de gado, que a gente usa aquele funilzinho, porque a gente aí só olhe um pouco de ligeiro e corra, né? Aí esse daqui, como é pequenininho, aí não dá certo não. Eu sei, e é mais fraquinha. Uhum. Entendi. Agora que o João Murada veio aqui dar aqui uma torrada no Toicinho, tá quase no ponto aqui. Tá. E o interessante é que o Toicinho é uma coisa e a banha é outra coisa. E a banha é outra coisa. Porém, do mesmo animal. Do mesmo animal, né? A banha aqui é uma parte da barriga, que é uma gordura mais molenga. Uma parte da gordura que fica por dentro. Por dentro. É, por dentro. Ah, entre as tripas, enfim. É. Aí o Toicinho é por fora. No corpo inteiro, por fora. É. E aqui tá quase no ponto. Aqui tá bem pequenininho. Então essa previsão é pra dar dez litros de gordura de porco. Mas, na realidade, essa aqui não faz mal a ninguém. Depois a gente descobriu que ele disseram isso, que era pra poder gente comprar os engarrafados lá, as garrafinhas. E comprar o óleo lá. O óleo, enfim. São coisas do sistema. É. Porque é aquela coisa. Tudo. Tudo faz mal. Mas se for em excesso, né? Tudo faz mal. Tem que comer tudo com moderação, né? Exatamente. Entendi. Se for em excesso, tudo faz mal. Principalmente a gordura que não vai dar certo. Principalmente a gordura. Entendi. E aqui ainda resta um pouco das tripas, que é a retirada do porco, que é pra encher de linguiça. Enquanto isso, as mulheres estão ali já terminando de encher. A previsão de ser cinquenta quilos de linguiça hoje, ou menos? Como é que é? Eu acho que é menos. Eu sou ruim disso. Não dá isso tudo, não. Você acha que dá uns cinco quilos? Acho que dá mais ou menos isso. Certo. Eu tenho uma previsão maluca, sabe? Mostraram isso aqui, ó. Estão lá atrás ali. Estão lá atrás de uma boa, né? É, já pensou se desse mesmo realmente essa quantidade que eu falei? Aí sim, né? Dava até pra comercializar. Aí sim, era dois dias de serriso, ou mais. Exatamente. Ainda era trabalhando muito. Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Olha só, e depois do dia inteiro aqui com o João Mourada, a Reginalda, a Tia Miriam e outros convidados que não quiseram aparecer aqui no vídeo, agora finalizando aqui o vídeo, mostrando aqui o resultado final, que é as torresmas e muita linguiça aqui. E a Tia Miriam continua aqui enchendo a tripa, quer dizer, é enchendo a tripa mesmo, é isso? É, enchendo a tripa mesmo. Quero dizer muito obrigado por passar o dia com vocês aqui, mostrar aqui um pouco da gordura que deu mais ou menos, acho que uns 8 litros de gordura, muita gordura. Lembrando que aqui é um pouco de caipira, o sabor é totalmente diferente daquela carne e porco que você já comeu, muito saboroso, muito gostoso. João Mourada, obrigado. Obrigado a você também, obrigado a todos que vieram comparecer. Obrigado também a todos que a gente convidou, mas que a pessoa não quiseram aparecer, né, mas... Teve seus motivos, né? É. Se não veio, perdeu, porque realmente foi um banquete, muito bom. É. A próxima vez que essas pessoas se convidou aqui, eles venham. É. Que eu vou espalhar que foi bom demais. A Tia Miriam, a dona Balra vem ali, que ela não quer aparecer. Venha pra cá, mulher. Agradecer também a Sonia, que veio ajudar também. Ah, sim, ah. Agradecer o Matusalém. E, Matusalém. O Toninho. E, Toninho. E, Ben. Estão chegando ali. O museu. Obrigado. E a dona Reginaldo também aqui, agradecer também, dona Reginaldo, pelo convite de passar o dia aqui. Pois é, até agradecer vocês todos que vieram pra cá, pra minha casa, almoçar, com o meu bolo, mas eu... E também a dona Miriam, que veio nos ajudar a fazer as linguiças. E a minha colega, que não quer aparecer, a Dalva. E demais, graças a Deus, eu tô muito feliz de estar aqui na minha casinha nova. Graças a Deus e a dona Elisabeth, que me ajudou. E outras pessoas também. Exatamente. Pois é. No entanto, que o almoço foi pra meio que inaugurar a casa aqui. Foi inaugurar a casa. Um dos 12 anos do meu filho. Quero pedir desculpa também àquelas pessoas que eu prometi de eu convidar, mas que eu fiz um convite de última hora. Não deu tempo a convidar todos os que eu disse que ia convidar, né? Sim. Mas aí é muito fácil. É só engordar outro porco. É. A gente engorda outro e... Outras pessoas. Convida. Aqueles que a gente não convidou, eu sabia que a gente ficou muito bom. É verdade. Tá certo, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo. Foi bom demais. Toninho. Obrigada, obrigada. Valeu, gente. Tchau. Chamurada. Tchau, Miriam. Raleu, muito obrigada também pelo convite, né? Que mandaram me cuidar na última hora. A gente fica muito certefeita e... Quase pela primeira vez, né? Que eu já tinha vindo aqui mandar estarraindo as paredes. E muito obrigada mesmo a todos por ter vindo me cuidar e toda essa luta. Parece que já, além de ter comido, parece que vai levar um pouquinho na sacola, né, tia Miriam? Ah, vou botar. Ei, já morado. Tô vendo que é duas linguiças aqui e parece que quatro aqui dentro. Tô brincando. É só brincadeira. É bem ruim. Finalizamos aqui mais um vídeo muito bom, muito produtivo, muito alegre, muito... É bom dia. Muito farto. Tá certo? E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Deixa o like. Quem gostou. É, pode ser, né? Até tá bom. É normal. Já assistiu, né? Tia Miriam, e o cabelo? Não sei da outra. Não vai dizer onde tá o cabelo, né? Nem onde tava guardado, né? Não sei. No campinho, tchau. Ai, ai. Queria ter outro céu com a cebola. Para comer. A gente vai querer completar as coisas dentro da hora, hein? Tá, 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 tá. É normal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto